Você sabe que nasceu pra mim Tá na cara, não dá pra negar Teu olhar tá me dizendo assim Eu não sei pra que se enganar Enganar Para com essa história de dizer que o passado pode influenciar Para de uma vez a possibilidade de dizer que o nosso lance não é nada Tá enganada É a luta certa Eu sei que vai rolar Que vai rolar Chegar de conversa Em vez de começar De começar Você sabe que nasceu pra mim Tá na cara, não dá pra negar Teu olhar tá me dizendo assim Eu não sei pra que se enganar Enganar Com essa história de dizer que o passado pode influenciar De uma vez a possibilidade de dizer que o nosso lance não é nada Tá enganada É a luta certa É a luta certa Eu sei que vai rolar Que vai rolar Chegar de conversa É começar Recomençar Recomençar E vem Eu sei que vai morrar Me vai lembrar E vem me começar É começar Você sabe que não é assim